Fala aí pessoal, seja bem vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar mostrando para vocês uma formação 4-4-2 para time fraco Estou aqui na série B com o Nodrina e como vocês estão vendo aí eu estou em terceiro lugar Aí estamos aí na última partida, a gente pode estar continuando aí na terceira ou cair para a quarta se a gente perder, beleza? Eu vou estar jogando aqui a última partida com vocês e também vou estar mostrando o time aqui Beleza galera? Eu não fiz nenhum, nenhuma contratação assim grande, eu só fiz duas contratações Que foi o zagueiro aqui, o Santos de 47 de overall e o atacante, cadê o Biro aqui? Ele está aqui o último aqui, o Biro, 47 também, esses daí foram os únicos contratos que eu fiz desse ano Eu posso até mostrar aqui, transferências, vocês estão vendo aí, o Biro e o Santos Eles estavam sem contrato, então veio de graça Aí foi a única contratação que eu fiz e o único vendido foi o Milrei aqui Então eu peguei o time padrão do Nodrina, que não é um time tão bom assim Tirando o zagueiro Durcel, que é um zagueiro bastante bom Ele evoluiu bastante, eu acho que estava 66 ou 64 e ele evoluiu até 67 e isso daí é muito bom Assim como o nosso goreiro de nível 60, eu acho que ele estava 52 ou 54 de overall Ele está 60, então evoluiu bastante E agora a gente vai para a formação aqui, que é o 4-4-2 Vocês estão vendo aí que é dois laterais defensivo Dois zagueiros destruidor Quatro meio campista organizador Que é organizador de jogo, beleza? Tanto os meio quanto o Zara Aqui eu coloquei lateral improvisado aqui, porque eu não tinha lateral esquerdo Eu tinha só um só, aí eu coloquei o alemão aqui E também coloquei esse cara aqui, que ele é meio campo ofensivo Porque eu não tinha outro meio de campo aqui Vocês veem que o banco do time é muito ruim É tudo 35, 36 E eu coloquei aí Esse time aí foi do início até o fim, beleza? Então agora a gente vai ver aqui as instruções Largura normal, mentalidade normal, ritmo normal e criatividade normal Ué, ficaram surpresos com isso? É parceiro, eu testei vários E eu não consegui descobrir qual funciona, beleza? Essa formação 4-4-2 é uma formação muito difícil de fazer funcionar Beleza, eu estava tentando fazer essa formação funcionar Porque ela é a primeira formação aqui do jogo E eu não estava conseguindo fazer ela funcionar, galera Aí o que eu fiz? Eu fui pela mentalidade Esse 4-4-2 é uma formação equilibrada, né? Então o que eu fiz? Eu deixei tudo equilibrado, tudo normal Genial, né galera? Eu esqueci de falar dos atacantes, né? Mas o atacante aqui é finalizador E outra aqui é referência, beleza? E o ataque aqui, galera O primeiro passe Aqui curto Os ataques pelo centro O time atacar pelo centro Os avançados Ele leva a bola até a área Os extremos Joga cruzamento Né? Ou seja, aqui o extremo aqui Em vez de ele levar até o fundo Ele já vai cruzar diretamente aqui Beleza? Então isso impede que Que os aras Eles vão muito pra frente E acaba deixando a defesa muito aberta Entendeu? Então Então como eles chegam aqui Eles já cruzam Fazem o lançamento Em vez dessa forma Em vez desse daqui Que é fazer ultrapassagem Pela lateral Que é o jogador Fazer essa ultrapassagem aqui Beleza? E o meio de campo É que os médios Jogam a enfiada de bola Pro nossos atacantes Que estão lá na frente Beleza? Defensivo aqui Voltando aqui Rapidinho, galera Passou uma caixa de som gigantesca Aqui E o som ficou alto demais É que eu não entendo Essas pessoas que andam de carro Botando o som altão Em caixa Não dá pra entender Tá ligado? Mas Eu tive que pausar muito alto E eu esperei o carro afastar Pra poder voltar a gravar Como Eu tava explicando a defesa aqui, né? A defesa aqui é todo campo Desarme é agressivo E a linha defensiva é pros béis E bom Os papéis aqui Qualquer um Tá ligado? Coloca o melhor que você tem Então essa daqui é a formação, galera Tudo normal aqui Aqui vocês vêem aí certinho Aqui defensivo E agora a gente vai para o último jogo Beleza? Tá tudo certinho aqui Deixa eu dar a última conferida Beleza? Vamos para o último jogo Contra o América Mineiro Que é um time muito bom Tem que tomar cuidado com esse acervido aí O Mateuzinho ali também São jogadores de overall muito alto Mas eu acho que vai dar pra gente ganhar Beleza? Pelo menos um empate, né? A gente tá dentro de casa, né? Boa, Moritz Nossa, meio de campo fazendo gol Olha só o atacante deles Que eu falei pra tomar cuidado Essa formação aqui Eu vou estar dando uma opinião Sobre essa formação 4-4-2 Boa, Ramão Eles fizeram Filho das mães, né? E terminou 2x2 Agora torcer pro Figueirense Não é fazer gol, né? Não ganhar, né? Vocês vêem aí, ó Passe melhor Chute melhor E finalização, gol Eles fizeram mais E bom Vou dar minha opinião Sobre essa formação Essa formação É uma formação que É que valoriza muito os atacantes Isso é uma coisa que eu percebi, né? Ao decorrer do jogo Que os atacantes, galera Eles são muito importantes Beleza? Como vocês podem ver aqui, galera Eu chutei muito pro gol Entende? Eu chutei muito pro gol Era pra ter sido 3x0 aqui Ou até mais Entende, galera? Então Essa formação É uma formação muito boa Essa tática é boa Pra você ter atacantes bons Entende? Com um overall alto Entende? Se eu fosse prosseguir com Com essa carreira aqui O meu investimento Ia ser só no ataque Pra série A Pra série A Eu ia investir só no ataque Eu ia contratar 2 atacantes De overall bom Assim, de 60 pra cima 65 Bons Porque pra mim Eu acredito que isso já seria suficiente Pra ficar no meio de tabela da série A Beleza? Então essa é uma formação que 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 favoriza muito os atacantes Tá bom? E já que meus atacantes são ruins Eu tenho um aqui que é 52 Outro aqui que é 47 Eles não fazem tanto gol assim Por mais que um Tenha feito bastante gol E o que eu acho que tá na lista aqui Entre Entre os artilheiros Deixa eu ver O Figueirense ganhou E provavelmente eles vão tirar meu lugar Tiraram meu lugar Era pra eu ter ganhado um pouco mais de dinheiro Deixa eu ver Olha só O David, cara Ele foi artilheiro E o tanto de gol Que a gente não fez É brincadeira, tá? Se eu tivesse com um atacante bom aqui De 60 de overall 2 de 60 de overall No máximo Esse cara ia terminar com 30 e pouco Perto dos 40 gols Porque Porque os jogadores Eles perdem muito gol, cara Muito gol mesmo Chega a ser bizarro isso Mas é isso daí Formação muito legal Talvez eu traga um segundo vídeo É Da série A Eu acho que eu vou dar uma Eu acho que eu vou jogar A série A Eu vou contratar os atacantes E vou ver se Se realmente essa formação Prioriza muito os atacantes, né? E o treinamento aqui Só pra tá finalizando aqui, galera Esse daqui foi o meu treinamento, beleza? Um treinamento simples É Não tem muito segredo aqui, tá? E é isso daí Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de deixar o seu like, beleza? Comentário Me falam aí O que vocês acham, hein? Essa formação Formação pra time É um time fraco aí O Londrina Que não é um dos favoritos Eu consegui a classificação com ele Imagina se eu tivesse com o América Mineiro Vitória Que é um time bom aqui O próprio Cuiabá Tem um time legalzinho Mas que é em Guarani Também é potente O Atlético com o Buenense É um time muito bom O Bragantino aqui É um time forte também Se eu tivesse com esses times, cara Classificação Eu podia até brigar pelo título, tá? Mas só que Com o Londrina Eu consegui chegar até aqui E é uma formação muito legal 4-4-2 Demorei trazer esse vídeo Porque não tava funcionando Essa formação Mas finalmente Eu consegui fazer funcionar Finalmente, né, cara? E é isso daí Então eu vou testar agora Na Série A Vou continuar Essa carreira aqui E vou investir no ataque E vamos ver o que vai acontecer Na Série A Muito obrigado, tá, galera? Até o próximo vídeo Fui!